Júlio chegou e com ele todo o encanto do projeto Arraiá na minha rua realizado pela Prefeitura Municipal de Venturosa. Hoje nós estamos na rua Manuel Moreno para acompanhar a abertura do Arraiá, que já é febre todos os anos do mês junino aqui na cidade de Venturosa. E você vai poder acompanhar tudo o que aconteceu a partir de agora. Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. É uma olhada, uma recorde de rosinha, a linda flor do meu sertão, perna do cano. E o dia sábado não atrapalha-me, que aqui há mais seu figado, vou catar o pinduano. E o dia sábado não atrapalha-me, que aqui há mais seu figado, vou catar o pinduano. E o dia sábado não atrapalha-me, que aqui há mais seu figado, vou catar o pinduano. Se você quiser recordar aquele novo namoro, quando eu ia viajar, você caiu no choro. Eu andando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar em minha cima, eu gosto mesmo é de você. Curtiu? Então aproveita porque são 25 dias de muito forrar no pé E alegria por todas as ruas, sítios e distritos de Venturosa Prefeitura de Venturosa, Governo Municipal, uma cidade de todos